Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra dividir com vocês a minha meta de leitura de janeiro, a minha tibiar de janeiro. Mas antes de irmos direto aos livros que eu pretendo ler em janeiro, eu quero pedir pra que você se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito. E também deixe um like caso venha gostar do vídeo, assim como compartilhá-lo com alguém. Lembrando que ali na caixa de descrição eu vou deixar o link dos livros pra vocês comprarem pelo link da Amazon e assim ajudarem o canal a se manter. Mas sem mais enrolação, vamos ao primeiro livro. O primeiro é Pânico, da Lauren Oliver. O pânico começou como muitas coisas naquela cidadezinha claustrofóbica. Era verão e não havia mais nada para fazer. Heather jamais pensou em competir no Pânico, um jogo perigoso disputado pelos formandos do ensino médio. E Dodge nunca teve medo do pânico. Já aproveito aqui pra dizer que vai ter uma série no Prime Video sobre essa história aqui. Eu até já comecei a ler ele um pouquinho, deixa eu ver onde é que eu tô. Mas eu acho que eu vou começar desde o começo de novo, porque eu não lembro quase nada. Eu tô na página 38. Mas ainda assim eu acho que é importante começar desde o começo pra pegar direito um pouquinho mais da história. Principalmente dos jogos, que no começo falava um pouquinho mais da Heather e dos jogos. Eu acho que vai ser valioso começar de novo. Então esse daqui é o primeiro livro que eu pretendo ler agora em janeiro. O próximo livro que eu pretendo ler é no Kindle e se chama O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Já era pra eu ter lido este livro, mas eu não consegui ler ele em 2020. Então já vamos começar de janeiro com o pé direito lendo O Conto da Aia. Ambientada em um estado teocrático e totalitário, em que as mulheres são vítimas preferenciais de opressão. Tornando-se propriedade do governo e o fundamentalismo se fortalece como força política. Como eu falei num vídeo em 2021 de meta, se não me engano, eu pretendo ler este livro pra finalmente voltar a assistir The Handmaid's Tale. O próximo livro eu também vou ler no Kindle, que é Duna, do Frank Herbert. A vida do jovem Paul Atreid está prestes a mudar radicalmente. Após a visita de uma mulher misteriosa, ele é obrigado a deixar o seu planeta natal. Pra sobreviver ao ambiente árido e severo de Arrakes, o planeta deserto. Eu admito que sei pouquíssimo sobre Duna, mas tá uma febre tão bacana no booktube pra ler este livro. Tanto que eu pretendo participar agora em janeiro da leitura conjunta do Ler Antes de Morrer, pra ler Duna bastante antes de estrear o filme, mas pra estar preparada pra ele. A minha próxima leitura de janeiro é Uma Ousadia e Alegria. Por que eu digo isso? Porque era pra eu ter lido isso aqui em 2021, mas eu só comecei ele, que é esta coisa gigante chamada It é Coisa. Pra não mentir pra vocês, eu li pouquíssimo dele, eu li 77 páginas só. Então, realmente vai ser uma Ousadia ler ele agora em janeiro. Mas, enfim, a gente tenta, né? Tentar tá aí, né? Temos que tentar pra conseguir. E espero mesmo que eu consiga ler. Já separei muitas horas pra ler It é Coisa, agora em janeiro. Porque eu tenho quase certeza absoluta que eu vou gostar muito deste livro aqui. Muita gente já sabe do que se trata essa história, mas não custa nada relembrar. Durante as férias escolares de Derry, em 1958, Bill, Rich, Stan, Mike e Ed, Ben e Beverly aprenderam o real sentido da amizade e do medo. Eles enfrentaram pela primeira vez a Coisa, um ser sobrenatural e maligno que deixou várias marcas de sangue em Derry. E depois de ler esse livro aqui, finalmente eu vou assistir ao segundo filme. O próximo livro que eu pretendo ler é em e-book, né? Pra ler no Kindle, que é O Visconde que me amava, da Julia Quinn. A temporada de bailes e festas de 1814 está prestes a começar em Londres. O solteiro mais cobiçado do ano será Anthony Bridgerton, que resolveu dar um basta na rotina de Libertino e arranjar uma noiva. Bom, já tivemos aqui o vídeo de Duque e Eu, então vocês já sabem que eu li recentemente este livro. E eu estou absolutamente viciada nessas histórias. E eu quero ler muitos livros agora em janeiro. Enfim, eu vou contar no decorrer aqui deste vídeo. Mas logo, logo terá O Visconde que me amava por aqui. E logo depois eu vou ler também Um Perfeito Cavalheiro. Sophie sempre quis ir a um evento da sociedade londrina. Mas apesar de ser filha de um conde, ela é fruto de uma relação ilegítima. E foi relegada ao papel de criada assim que o pai morreu. Uma noite ela consegue entrar às escondidas e lá ela conhece o charmoso Benedict. Benedict é o segundo filho mais velho dos Bridgertons. Na série foi um dos meus personagens favoritos. Mas vamos ver o que eu vou achar dele no livro, porque a gente não teve muito do Benedict em O Duque e Eu. E logo depois teremos Os Segredos de Colin Bridgerton. Há muitos anos, Penelope Featherton frequenta a casa dos Bridgertons e alimenta uma paixão secreta por Colin. Quando ele retorna de uma de suas longas viagens ao exterior, ele tem uma surpresa. A Penelope se transformou. Não sei muito o que esperar de Colin Bridgerton. Eu sei que eu adorei o personagem na série. Eu espero que ele seja tão legal assim no livro. E por último, dos Bridgertons, mas não menos importante, pelo menos por último, em janeiro, a minha personagem favorita da série. Eu pretendo ler o livro dela, que é para Sir Philip com amor. Eloise é uma jovem simpática e extrovertida, cuja forma preferida de comunicação sempre foram as cartas. Quando uma prima distante morre, ela decide escrever para o viúvo e oferecer as condolências. Ao ser surpreendido por um gesto tão amável, Sir Philip resolve retribuir a atenção e responder. E por último, o que eu pretendo ler em janeiro é Pequenas Realidades, da Tabitha King. Eu também já comecei este livro aqui, mas eu irei voltar do começo, porque eu li pouquíssimo, e eu realmente acho que não lembro nada dessa história. Eu li só 32 páginas, então não custa nada voltar do começo. Aproveitando, eu quero mostrar muito aqui essa folha de guarda, que coisa mais linda. É muito linda, gente. Eu acho maravilhosa essa edição branca. Nossa, olha essa aqui. Tá incrível, né? Ai, tá muito linda. Tomara que a história seja tão bonita quanto a capa deste livro e quanto a edição toda dele. Neste livro, conhecemos a Socialite Dorothy, filha de um antigo presidente dos Estados Unidos, que vive na redoma do seu legado de sucesso. Entusiasta de miniaturas, ela possui uma réplica da Casa Branca. Ao conhecer um homem que trabalhou para o governo, ela descobre uma maneira inusitada e perturbadora de decorar a sua casinha. Acho que teremos alguma coisa macabra nessas decorações, né? Ou pelo menos espero que tenhamos. Mas esses são os livros que eu pretendo ler agora em janeiro. E vocês, quais são os livros que vocês pretendem ler agora em janeiro? Me contem ali nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal caso não seja inscrito, assim como de deixar um like no vídeo caso tenha gostado dele. E também de compartilhar este vídeo aqui. Lembrando que o link dos livros que eu lerei em janeiro estão ali na caixa de descrição para vocês adquirirem pelo link do canal na Amazon e assim ajudar bastante por aqui. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!